é mas não falei galera sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal sem nada de para vocês e hoje eu vou trazer aqui mais um vídeo de ACTIVE RANCER e hoje o grandiosíssimo é que eu não me lembro né mas o grande prêmio da Itália desativado se não me lembro né ativado na verdade corrida de classificação 3 duros agressivos de Redskins porque a Itália né mas não ia mas vamos lá deixa eu limpar aqui opa hum caraca vamos lá vamos lá ai cena 12 e tá valendo opa depois chequei no grande prêmio opa não posso conseguir o grande prêmio da Itália vamos lá se não já começou bem olha ai tá valendo cena 12 tá valendo as curvas aqui essa curva vai ser difícil para cima 12 hein olha ai foi bem quer dizer foi meio que bem vai vai parar aqui foi meio que bem em vez ai eu adoro não colocado hein agora ele pode ir pra cima da Para de Positions sei não hein Senhor 12 está vindo cada vez mais rápido vem para conseguir vitórias e mais vitórias opa Charles, não tem muito tempo aqui, não tem como recuperar mais Agora vai vencer na joia Fez a curva aí, oitavo colocado, perdeu muito tempo mesmo ali depois de queim Agora é bem forte Quer dizer, lógico que o carro ainda tá meio ruim Né? Mas ele tá vindo bem Olha só como é que ele vem 47, 48, 49, 49, 86 até agora é o melhor tempo O que é que é isso? Ser na dança ficou muito bem agora, hein? Vem pra parabólica Última curva Da volta dele, né? E agora ele vem, ele vem e não vai fazer um tempo melhor E é isso Ser na doze primeiro colocado Faz pole pra próxima corrida Mas tudo bem galera, eu voltei Caraca, cansei E aí, e aí, e aí, e aí Mano Dessa vez eu fui muito bem mesmo, né? Foi mais de um segundo Que eu coloquei No... No Lando Norris, né? Que vai ser o segundo colocado, né? Pelo menos até aquele momento Agora não sabemos Até agora qual vai ser O primeiro colocado Já tá Já tá Já tá Disposta Como Disposta E como imbatível Minha pole position E é isso Mas é bom galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado É... Se inscreva no canal se você não for inscrito ainda Dá um like no favorito Ative o sininho das notificações Para você ser notificado dos próximos vídeos aqui do canal Sena Doze E... Fui, tchau pessoal Até o grande prêmio da Itália, hein? Tchau!